Alô, 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 vocês tão ouvindo? Eu preciso dar um jeito de raspar um negócio aqui rapidinho O saco? Aham, com certeza, meu saco faz esse barulho aqui, ó Se o seu saco faz esse barulho, mano, procura um médico Eu acho que é a placa de 100k que tá aqui dentro, né? Não tem como ser outra coisa, vocês podem ver aqui que vem bem brulhado Aí o PS, vocês podem ver aqui, eles tomaram muito cuidado com o meu pacote Definitivamente não jogaram ele no caminhão igual se fosse qualquer outro O chute é parte, tipo, do serviço, tá ligado? É pra fidelizar Como é que abre isso aqui? Ouvi dizer que tem que cortar no meio Tá, porra, mas tem uma caixa em cima de uma caixa, velho Congratulations on your subscriber milestone Temos honra de fazer parte em reconhecer a sua conquista E queremos que a sua experiência seja excepcional Esse prêmio foi inspecionado e empacotado com grande cuidado pelo Rick Então, Rick, meu mano, se você estiver assistindo isso, valeu por empacotar o bagulho pra nós Se ter... foi... blá 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 Não, tá bom, eu acho que não foi danificado Some 100 mil subscribers Quão longe você chegou? Se todos os seus inscritos fossem um ano luz Eles poderiam levar você de um lado da Via Láctea até o outro Isso é longe! E é por isso que hoje estamos muito animados de celebrar a sua jornada especial do YouTube Não só você trouxe uma voz única para o mundo Você também criou conexões valiosas e uma comunidade no caminho E nesse espírito, o YouTube está orgulhoso de presentear você com o prêmio de criador de prata Que celebra seu trabalho duro e incrível conquista Congratulations! Blá 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 Mal podemos esperar pra ver o que você vai fazer no próximo Seu sincero Susan Wojkikik Aqui ó, ela assinou e mandou um beijo E tá aqui A lendária placa de 100k, véi Eu vou... Des... 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 Desespelhar o vídeo Pra vocês poderem ver ela em, tipo, toda a sua magnitude Tá aí a placa, véi Deixa eu tirar ela aqui do... Olha, vem com aquele... Ai! Olha, tem mais papel! Reconheça o seu time Compartilha o reconhecimento Aqueles negócios ali que você não pode comer Eu não tenho um espelho Então, tipo assim Vocês meio que vão ter que me aturar mesmo desse jeito Aqui está Caralho, eu tô com medo, véi De, tipo, derrubar isso aqui Enfiar fundo, fundo do cu, véi Tá aí a placa de 100k, ó Com a placa do koala atrás, ó Aqui ó, vocês não podem ler Porque tá ao contrário E eu não sei reverter a câmera de volta Mesmo que eu tenha revertido há 3 anos atrás Mas... Tá porra, mano Isso aqui reflete muito bem, véi Cara, eu acho que se eu refletir a placa de 100k na câmera Tipo, se eu refletir o monitor Vocês conseguem ler direito, mano Será que eu consigo fazer? Não, muito claro Caralho, mano Isso aqui é muito bonito, você é doido Aqui ó Tá escrito Presented to Arthur Lanches Por passar 100k subscribers Com o negócio escrito Caralho, mas alguém passou isso no cu antes de passar pra mim, mano Tá cheio de bosta Lindo, cara Olha isso aqui que lindo Dá pra ver minha cara duas vezes Ou metade dela O que que tem atrás? Eu acho que, tipo Eu realmente não faço ideia do que serve pra isso aqui Acho que isso aqui é pra encaixar Tem cheiro de livro, novo dentista É isso Gostaria de agradecer novamente Sem vocês não estariam aqui Pode vir ali a belíssima placa de 100k do Arthur Lanches Me dá ela? Não Deixa eu colocar o chat aqui Aqui ó Vocês podem ver aqui a Minha belíssima aqui, né Placa de 100k Vocês podem ver aqui Ela reflete o espaço, que é lindo Porque, tipo, isso aqui é dentro da minha cabeça Você pode ver que não tem nada, né Só um pontinho de luz Mas é isso, mano Muito obrigado Se não fossem vocês Não estaríamos aqui Gostaria de agradecer aí Novamente vocês todos Por estarem aí comigo nessa jornada Eu não vou mijar na placa de 100k Muito menos jogar ela pro cachorro Eu vou cuidar dela ao máximo Eu não vou vender pra comprar cheeseburger Logo, logo 100k na Twitch, sim Eu tô a 3 mil Do 100k na Twitch É isso aí, mano A live vai ser só isso Mas eu não vou perder a oportunidade De passar uma propaganda Antes de, tipo, mandar vocês tudo embora Vai cortar no meio? Não Deus aí, boa noite Eu vou voltar amanhã 8 horas Vou voltar 1 pra aumento Vou jogar LOL Fazer merda Testar build horrorosa Eu não vou fazer timão de letalidade E é isso Boa noite aí pra vocês Se cuidem Famosa live 5 minutos Foi 13 E aí E aí Amém. Amém.